Trader, o excesso de informação, ao invés de te trazer ação, tração, te traz confusão que gera paralisia. Muito provavelmente você está cansado de ficar procurando conteúdo solto na internet e está sofrendo do que eu chamo de overdose de informação. Não sabe para onde ir, não tem uma direção, uma clareza. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um método que eu chamo de anatomia dos candles, onde eu te mostro como ler os candles de uma forma muito simples, como ler um livro. Uma criança de 10 anos de idade é capaz de compreender da forma que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Entenda o seguinte, existe sofisticação na simplicidade, tá joia? Então pega papel e caneta, presta muita atenção no que eu vou compartilhar com você nessa aula, onde eu vou te mostrar a anatomia dos candles. Vai lá! Então vamos lá, esse é o método que eu chamo de anatomia dos candles, para te trazer uma clareza absurda da leitura dos candles, porque presta atenção nisso, anota aí, os candles contam histórias. E o que a gente tem que aprender é interpretar as histórias que os candles contam com uma criança de 8 anos de idade, ler um livro. Tem que ser simples, chega de enfitar o pavão, chega de confusão. Você precisa saber do quê? De clareza, é isso que eu vou te dar aqui agora. Olha só, nós temos uma escala de força dos candles, que vai de 1 a 5. Então, vou colocar primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima nós temos os candles compradores. Aqui embaixo nós temos os candles vendedores, ok? Esse primeiro candle aqui, se você olhar para ele visualmente falando, já dá para entender que ele é predominantemente comprador. Ele abriu nesse ponto aqui e fechou aqui em cima. E pode ser um candle de qualquer time frame. 15 minutos, 1 minuto, meia hora, 1 hora, gráfico diário. A leitura é a mesma, independentemente do tempo gráfico. Esse candle abrindo aqui e fechando aqui em cima, ele mostra que ele tem comprador, não existe dúvida que ele é comprador. Pode até ter uma sombrinha inferior para baixo, uma sombrinha para cima, mas o que predomina no corpo dele é a força compradora. Os touros reinam aqui, não os ursos. Sabe qual é a diferença do touro para o urso e por que utiliza-se essa metáfora no mercado financeiro? Simplesmente porque o touro ataca de baixo para cima, chifrada do touro. E o urso ataca de cima para baixo, a patada do urso. Por isso que lá em Wall Street tem um tourão gigantesco lá. A galera até vai lá e dá uma acariciada nas partes lá do touro. Que traz sorte, enfim, reza a lenda, né? O touro é um símbolo de alta, de compra. Por isso que ele está lá, gigantão, Wall Street. Massa! Então, primeiro, o candle mostra que ele é predominantemente comprador. E se você ler este candle, identificar esse candle aí no gráfico, numa região de suporte de chão, isso mostra que existe uma probabilidade muito grande do mercado subir. Por que eu falo chão? Suporte e chão, teto resistência. Porque entre um suporte, que é o chão, e uma resistência, existe espaço. Então, se eu encontro um candle de força compradora numa região de suporte de chão, eu sei que eu tenho espaço para o preço buscar o próximo teto, que é uma resistência. Então, presta atenção nisso. Eu vou comprar em suporte, em chão, e vou vender em resistência. E toda resistência rompida passa a ser suporte. Eu estou aqui no 15º andar do meu escritório comercial. Se eu subo para o 16º, o que é teto para mim aqui, vai virar chão lá. Da mesma forma, se eu desço para o 14º, o que é chão para mim aqui, vira teto lá no 14º. Então, vamos lá. Agora, vamos para o segundo candle na escala de força. Esse camarada aqui, ele abriu nesse ponto aqui, ok? Vamos supor que seja um candle de 15 minutos. Durante 15 minutos, ele chegou a cair até aqui embaixo. Ficou o quê? Vermelho ou verde? Vermelho, né? Ele ficou predominantemente vendedor. Só que antes de fechar os 15 minutos nesse exemplo, os compradores empurraram o preço para cima, entrou uma torada lascada e o preço fechou aqui em cima. Ele é predominantemente comprador. Mostra uma força compradora. Mas ele está em segundo na escala de força, porque em algum momento, dentro dos 15 minutos, entrou mais vendedor do que nesse primeiro caso. Que ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. E teve uma participação mínima de vendedores na formação desse candle, ok? Agora vamos para o terceiro candle na escala de força. Esse camarada aqui, olha que massa. Ele abriu nesse ponto, seguindo o mesmo exemplo de 15 minutos, ele em um determinado momento chegou a ficar vermelho, porque ele caiu até aqui. Aí, subiu. Gostaram da sonoplastia, né? Até aqui em cima. Só que antes de fechar os 15 minutos, entraram o quê? Vendedores. Patada dos ursos. Fechou aqui. Visualmente falando, ele ainda é predominantemente comprador. Mas, antes de fechar o candle, entrou uma certa força vendedora. Os vendedores, os ursos, começaram a gostar dessa parada. Diferentemente desses dois cenários anteriores. Então, agora vamos para o quarto na escala de força. Esse camarada aqui, o que aconteceu com ele? Ele abriu nesse ponto. Durante os 15 minutos, ele chegou a cair até aqui embaixo, subiu até aqui em cima, entrou vendedores e ele fechou praticamente empatado. Manja um cabo de guerra, onde tem touros de um lado, ursos do outro. Quem ganhou, no final das contas, nesse contexto, foram os touros. Mas, com uma margem pequena, comparado aos cenários anteriores. Então, esse candle aqui é basicamente um candle de indecisão. Mas, ainda mais comprador do que vendedor. Top! Agora, vamos para o quinto na escala de força. E, cara, aqui está a armadilha que muitos traders caem. Muitos traders acreditam que esse candle aqui, ele é mais comprador. Só que ele não é mais comprador. Ele é mais vendedor. Por quê? Porque sombra tem cor. Anota essa parada aí. Sombra tem cor. Repete comigo. Sombra tem cor. Se você olhar esse cara aqui, ele abriu nesse ponto. Num determinado momento, ele chegou a ficar muito parecido com esse primeiro aqui. Mas, antes de fechar esse candle, vamos continuar o exemplo de 15 minutos. Entrou o quê? Vendedores. O que é maior aqui? A sombra ou o corpo? A sombra, né? Se eu pinto essa sombra aqui de vermelho para mostrar a força vendedora, os vendedores dominaram a parada dentro desse contexto. Ou seja, esse, apesar de ser um candle verde, ele é muito mais vendedor do que comprador. Se você enxerga um candle desse numa região de teto de resistência, existe uma probabilidade muito grande dele vir seguido de um candle desse, te dando uma ignição de força vendedora, onde te traz a probabilidade de ganhar dinheiro vendendo. Ou seja, a probabilidade de você ganhar dinheiro fazendo uma operação de venda é maior do que fazendo uma operação de compra, por conta do contexto. E esse é o lance. Se você aprender a ler a história que os candles contam, a entender a anatomia dos candles dentro de um contexto, velho, a tua taxa de acerto vai aumentar absurdamente. Da mesma forma acontece com os candles vendedores, né? Se eu tenho um candle desse numa região de resistência, maior probabilidade que ele caia. Se eu tenho um candle de indecisão numa região de resistência, eu aguardo o próximo candle para ver qual que é o contexto que vai ser formatado de uma maneira mais clara. Então eu espero o mercado agir e eu reajo ao mercado. Só para exemplificar, esse camarada aqui, o que aconteceu com ele? Ele abriu nesse ponto e fechou aqui. Pode ter uma sombrinha em cima, uma sombrinha embaixo, mas ele é predominantemente vendedor. E esse outro camarada aqui? O que aconteceu com ele? Ele abriu nesse ponto, subiu, caiu e fechou nesse ponto. E esse outro camarada aqui? Ele abriu nesse ponto, subiu, caiu, entrou um pouco de comprador e fechou aqui. Terceiro na escala de força? Esse outro aqui? Manja aquele cabo de guerra? Só que aqui, quem fechou a história com uma certa vantagem foram os ursos, os vendedores. Naquele contexto aqui de cima, foram os compradores. E esse último cara? Da mesma forma que muita gente cai na amardilha acreditando que esse cara aqui de cima, ele é comprador, muitos traders acreditam que esse cara aqui de baixo é vendedor. Na realidade, ele é mais comprador, porque sombra tem cor. Se eu pintar isso aqui de verde, o verde é maior que o vermelho. Se eu encontro um candle desse numa região de suporte e chão, seguido de um candle como esse aqui, ou até mesmo como esse aqui ou esse aqui, existe uma grande probabilidade de eu ter um movimento de força compradora. E aí, pegou a ideia da anatomia dos candles? Velho, se você colocar essa parada em prática, certamente os seus resultados vão ser melhores. Só com isso que eu te mostrei aqui agora, você vai ter muito mais clareza e melhores resultados. E aí, cumpri com a promessa? Acredito que sim, né? Se você terminou esse vídeo melhor do que você começou, no que diz respeito ao entendimento da leitura dos candles, da anatomia dos candles, faz assim, aperta no like logo abaixo, curta o vídeo, comenta, compartilha comigo o que você aprendeu e compartilha. Passa essa informação adiante, porque se te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. E se você quiser ter ainda mais clareza, eu te convido a fazer parte da mais completa comunidade de traders do Brasil. A comunidade, o trader que multiplica, um ecossistema formado, projetado, estruturado para construir o teu negócio de trading sobre pilares sólidos. Lá, você vai ter a direção e a clareza que você precisa. Aperta no link na descrição do vídeo e cai pra dentro. Vai lá! Aperto no link na descrição do vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.